Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Vai rolar agora um encontro de milhões com um inscrito membro aqui da turma que já tem o boto cor-de-rosa. Hoje pela manhã eu fiz um vídeo falando pra vocês que eu recebi um comentário de um inscrito que foi no shopping que tá tendo o evento de PKXD lá na cidade de Manaus. Ele já tinha colocado nos comentários que ele tinha o boto rosa e que ele ganhou por ter participado lá daquele parque super legal. Muita gente achou que fosse trollagem, que ele até pudesse estar mentindo, mas é verdade galera. E agora ele já tá chegando aqui no meu servidor e nós vamos conhecer o Halsey. Olha aí time, ele acabou de chegar. Olha, ele chegou muito animado. Olha ali o boto cor-de-rosa. Nossa, já tá nível 5. Deixa eu falar aqui pra ele. Oiê, tudo bem? Ele pegou o boto na mão pra eu ver mais de pertinho. Tô falando uau. Ele, desculpa pelo atraso, porque ele tinha me mandado, tipo, ontem, mais ou menos uma da manhã o comentário. E aí quando a gente começou a conversar, ficou muito tarde, né? Daí ficou pra hoje a gente poder gravar junto e a gente só conseguiu combinar o horário agora na parte da tarde. Que da hora. Olha esse pet, ele é muito fofinho. Eu acho que ele vai querer tirar uma foto, né? Ah, eu sabia. Claro que a gente tem que, né, recordar esse momento tão especial. E olha só que estilo legal do Halsey. Ele tá usando aí uma armadura do Ninda. Tá com um fone combinando e aquele bonezinho de lado. Eu acho que ele é bastante fã do Ninda, porque ele tá com vários itens do Ninda. Então só bora tirar a foto. Peraí, deixa eu dar um oizinho aqui pra foto, pra ficar bonitão. Mais um oizinho aqui, né? Porque eu não sei em que momento ele vai conseguir tirar a foto. Será que já vai tá pronto? Aê, pronto. Quando começa a rodar assim, igual uma doideira, é porque a pessoa já conseguiu tirar a foto e agora tá editando pra postar, tá, turma? Eu vou tirar uns prints aqui também pra recordar este momento super lindo desse pet. Nossa, e vocês viram que o chapéu dele ali é branco com um detalhe meio rosa, né? Eu não sei porquê, mas eu achava que aquela faixa seria preta. Eu já mandei pra ele. Incrível! Nossa! Que demais! Bom, e pra quem tava desconfiando que pudesse ser uma trollagem, não era trollagem, turma. Então, recapitulando os fatos. Esse pet tá sendo uma homenagem ao fato do PKXD estar lá em Manaus, no Shopping Manawara. Quem for brincar lá no Shopping por um determinado tempo, eu não sei se é por 30 minutos ou por uma hora, vai receber um código. E aí, com esse código, você vai resgatar esse boto. Na minha opinião, não vai ser só pra quem for lá no parque, mas tá sendo o primeiro pra quem está indo no parque, entenderam? Eu acho que depois, na próxima atualização, esse boto deve chegar no PKXD pra todo mundo. Claro que quando tiver essa informação, eu falo pra vocês em primeira mão como foi agora sabendo como é que esse pet boto cor-de-rosa chegou no PKXD, né? Essa informação, nossa, foi em primeira mão de verdade. Cara, que pet bonitinho! E vocês viram o jeito dele de andar? É um jeito bem diferente, né? Ele não tem as patinhas, então ele fica como se estivesse nadando ali naquela parte do ar, né? Tipo, nadando no ar mesmo. Bom, eu já vou falar pra ele que eu preciso ir, porque agora eu já vou editar esse vídeo pra postar o mais rápido possível pra vocês. Já tô agradecendo ele, dizendo que o vídeo ficou muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Halsey, por ter participado do vídeo e por ter mostrado o seu pet boto cor-de-rosa pra gente. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho